A gente vai entrevistar uma pessoa do Rio Grande do Sul, tem uma reportagem hoje na página do UOL que chama muita atenção, que são voluntários que disseram aí que foram enganados num trabalho lá no Rio Grande do Sul. Voluntários contam que foram enganados em uma operação que seria de resgate de crianças que estariam ilhadas nas enchentes. E eles acabaram descobrindo no último momento, depois que eles já estavam a caminho para fazer esse resgate de que na verdade não eram crianças, eram armas. O verdadeiro objetivo era o transporte de armas que estavam no terminal de exportação do aeroporto Salgado Filho que foi invadido pelas águas e que havia um receio de haver ali um roubo dessas armas. 3.500 armas estavam em risco de serem roubadas por uma facção criminosa o que exigiu uma grande operação urgente para removê-la, inclusive com a participação da Polícia Federal atiradores de elite da Polícia Federal nas proximidades do aeroporto. No entanto, ali alguns voluntários estavam presentes nessa operação sem saber do tamanho e da gravidade dessa operação. A gente está em contato neste momento com uma dessas pessoas, um desses voluntários que é o Nicolas Vedovato, que está conosco ao vivo, para conversar e contar essa história para a gente. Olá, Nicolas. Bom dia. Seja bem-vindo aqui ao UOL. Está desligado o seu som agora. Abre para a gente aí. Agora já foi. Bom dia, Fabio. Estou bem? Muito prazer. Obrigado por nos disponibilizar esse espaço aqui para poder dividir com vocês essa história que é digna de um roteiro de cinema. Nós somos vítimas de uma empresa privada, a Taurus, que se aproveitou da nossa bondade, do nosso coração ali, nesse momento de enchente que nós estamos vivendo, o maior momento de calamidade pública da história do estado do Rio Grande do Sul relacionado a enchentes. E, enfim, essa história começou num domingo, quando eu fui para Porto Alegre com um amigo meu para resgatar pessoas e animais, salvar o máximo de vidas possíveis que nós conseguíssemos, porque eu fui salvar vidas quando eu era mais novo e surfo a vida inteira também. Então, eu me senti no dever de ir para lá. E, conforme nós fomos ajudando as pessoas, ajudando a organizar as estruturas que estavam bem desconexas, o pessoal estava muito perdido, porque havia muitos civis e poucas pessoas com experiência, de fato, para gerir aquela situação. Os civis estavam todos mobilizados da melhor maneira possível, mas são civis. Então, a gente acabou ajudando bastante ali a organizar como as coisas aconteceriam. Conforme o tempo foi passando, a gente foi sendo adicionado em vários grupos de WhatsApp para poder coordenar a distribuição de alimentos, de água para os abrigos e para os locais onde os animais também eram resgatados. A gente recebia também denúncias de locais onde as pessoas poderiam estar precisando de alimentos, medicamentos e etc. Até que, numa quarta-feira, na quarta-feira passada, nós recebemos uns áudios, que eu até compartilhei aí com a equipe de vocês, de uma pessoa que se dizia um dos principais responsáveis pela organização logística dos resgates, dizendo desesperadamente que necessitava de embarcações, que tinha uma missão que era extremamente sigilosa, que era para resgatar crianças, crianças que estavam ilhadas. Eu compartilhei o áudio com vocês e, assim que eu fiquei sabendo disso, eu imediatamente comecei a ir atrás das embarcações, comecei a formular uma equipe que pudesse melhor atender essa situação, apesar de eu ter tido poucas informações. Perguntei para eles como estava, se havia alguma criança ferida, que nós teríamos a possibilidade de levar uma médica conosco, que de fato foi, nós conseguimos dois barcos e nos deslocamos até o local onde seria o primeiro encontro. Eu já questionei se era lá, em Canoas mesmo, que seria o resgate, e ele disse que não, que o ponto de resgate seria informado depois. Eu questionei o porquê, ele prontamente me respondeu que se ele divulgasse onde era e por ser relacionado a crianças, correria o risco de todas as embarcações se deslocarem para o local e gerar um tumulto. Até aí parecia plausível a explicação e nós estávamos indo. Nós continuamos o nosso caminho. Até que nós chegamos num posto de gasolina, num posto de combustível em Canoas, onde era o local de encontro, e eu me deparo com o rapaz dos áudios, que eu encaminhei para vocês, junto com uma mulher que se dizia funcionária da Taurus. Foi quando a gente levou o susto com a revelação dela de que, na verdade, não existiam crianças, que não era verdade essa história, e que, na verdade, nós iríamos resgatar armas. Ali, naquele momento, a gente ficou em choque, todo mundo. A gente, metade não quis mais ir, a outra metade ficou muito preocupada em ir, e eles começaram a nos coagir. vieram com argumentos para nos comover, dizendo que a gente ia salvar muito mais vidas, evitando que essas armas caíssem nas mãos de facções, e que também nós não poderíamos mais desistir, teríamos que ficar ali com eles, até que a operação se encerrasse, porque nós já sabíamos do que se tratava. Então, a gente não podia mais voltar atrás. Então, a minha preocupação ali era, prontamente, eu perguntei para ela, olha, não me leva mal, não se sinto ofendida, mas como eu nunca te vi na vida, eu preciso de uma comprovação de que, de fato, você é uma funcionária da Taurus, e que essa demanda realmente existe. Aí ela me apresentou a documentação, ela mostrou, de fato, que ela trabalhava na Taurus, mas, mesmo assim, não foi suficiente para deixar todo mundo tranquilo, né? Ainda mais com aquela, digamos assim, com aquele argumento dela de que, se a gente não fosse, a gente teria que ficar sob observação até o final da missão, né? Você foi, Nicolas, e você foi até o final? Você retirou as armas do aeroporto? Sim, sim, eu estou contando a história, né? Chegando lá, chegando lá. Aí, o que nos tranquilizou foi que o ponto de encontro era na PRF da BR-290, que nós, gaúchos, aqui chamamos de Freeway, né? Então, eu pensei, bom, se for um sequestro ou algo assim, eles não vão fazer na frente da Polícia Rodoviária Federal, né? Então, nós chegamos lá na PRF, na Polícia Rodoviária Federal, na BR-290, colocamos o nosso barco na água, juntamente dela, e foi onde nós começamos a nos deslocar até o armazenamento de cargas de exportações, né? No aeroporto. Então, nós começamos a navegar, nós chegamos num determinado ponto, que foi bem crítico pra nós, bem marcante, que ela falou assim pra nós, ó, a partir de agora vocês não mexam mais o celular, vocês guardem, vocês não façam qualquer tipo de movimento brusco, que vocês estão entrando na linha de tiro dos snipers, né? Então, eu sei que parece uma coisa de ficção, assim, se eu não tivesse vivido, eu não acreditaria, né? Mas a gente tem as imagens e tudo. De fato, nós vimos alguns atiradores de elite posicionados em cima de prédios, né? Então, nós continuamos até essa região ali do aeroporto, onde nós, ali sim, vimos bastante policiais federais, bastante gente do COT, do GPI, etc. E nós chegamos até o local das armas, né? E, a princípio, ela falou que era algo extremamente sigiloso, que somente nós sabíamos que não tinha risco nenhum, mas mesmo assim, a própria doutora, o tempo inteiro, ela pediu pra que tivesse colete à prova de balas pra gente, né? Foi negado, o tempo inteiro foi negado essa possibilidade. Então, a gente estava, a gente virou o escudo humano deles ali, né? E aí, o que aconteceu? Nós mesmos começamos a organizar a logística de como retirar as armas dali. Eram 156 caixas, ao todo somando 3.500 armamentos, né? Que é uma quantidade absurda de um poder bélico extremamente alto e que demandou muito tempo, muito esforço pra gente retirar as armas, né? E estava tudo, né, indo meio improvisado. A gente mesmo até sugeriu pra que a gente protegesse as embarcações das águas, aliás, as caixas, pra poder impermeabilizar ali, pra não molhar as caixas, porque como se tratavam de armas, a gente sabe que são feitas de metais, etc. Até nisso a gente se preocupou, né, pra eles. E estava tudo indo, tudo indo bem, até que, de repente, eu vejo o pessoal da Taurus que estava ali conosco, profundamente irritados, indignados, que viram que chegou a equipe do Fantástico ali e começou a gravar, né? Inclusive, muitas pessoas duvidam da nossa história e eu falo, gente, basta vocês olharem a notícia do Fantástico que foi feita, a reportagem que vocês vão nos ver lá, né? Inclusive, um dos meus amigos que estava lá foi já confundido com um policial por estar ali no meio e nós somos civis, né? Nós estamos ali, basta assistir a notícia, sabe? Então, assim, os policiais federais, eles nos trataram super bem, né? Isso eu não tenho o que me queixar. A única coisa que eu acho que eles deveriam ter feito... Ô, Nicola, Nicola, desculpa te interromper. Nossa, a sua história é impressionante. As pessoas estão aqui muito impressionadas com essa história. A polícia federal sabia desde o início que vocês estavam ali, que foram enganados? A polícia participou disso em alguma situação ou não? Aí que tá, aí que tá. Eles demoraram para perguntar quem éramos nós. Eles assumiram que nós éramos da equipe da Taurus. Eles assumiram isso. Eles achavam que vocês eram da equipe da Taurus. Da Taurus, isso. E você acha que... Opa, desculpa, Márcia. Não, não, acho importante você falar isso, porque se teve também a participação da Polícia Federal nessa situação com vocês, é muito grave isso, né? Mas você acha que não? Não, não. Eu não posso afirmar nada, né? Mas, assim, a única queixa... Até porque o pessoal nos tratou super bem, tá? O pessoal da Polícia Federal, eu não tenho o que me queixar deles. Eles nos trataram super bem. Eu só acho que, assim, durante a operação da retirada dos materiais, a gente revelou, sim, que nós éramos civis, né? E a partir deste momento, eu acho que eles deveriam ter nos protegido, né? Nos tirado daquela posição ali de tá carregando, transportando o armamento e nos isolados, nos protegidos, né? Porque, bom, enfim, nós não tínhamos colete à prova de balas. Eu nunca dei um tiro na minha vida, né? Imagina os outros. Poxa, tinha uma médica ali com a gente. Eu sou investidor, o outro trabalha com informática, enfim. E, de novo, eu reitero, basta vocês assistirem a Notícias do Fantástico, a reportagem que vocês vão nos ver lá, entendeu? Não tem como eles alegar, inclusive a Taurus, ela emitiu uma nota dizendo que desconhece a participação de civis e que está apurando se é verdade ou não. Gente, eu mandei todas as imagens, inclusive, aí para vocês do UOL e nós temos todas as provas, basta ver a reportagem, né? Então, nós retiramos as armas, nós mesmos, né? 60, 156 caixas de armas, cada uma pesando 50 quilos, entre 50 e 60 quilos e sem proteção nenhuma. E o que, a pior parte, veio a ocorrer depois disso. Foi depois. Porque, assim, ó, saindo de lá, começou a sair matérias na ZH, nós gaúchos chamamos de ZH, que se chama Zero Hora, de que a inteligência da polícia já tinha interceptado mensagens em grupos de facções que explicavam, que diziam nitidamente que já se sabia que essas armas estavam lá, os bandidos já sabiam que estavam lá, inclusive estavam planejando entrar lá, entendeu? Então, isso nos deixou completamente estarecidos, indignados, assim, porque, poxa, ela mentiu para nós, assim, de um jeito absurdo. Imagina, se eu soubesse que facções sabiam daquele poder bélico inteiro que estava lá, que podia ser saqueado, como é que um civil iria estar lá no meio, entendeu? É uma história, assim, absurda. É uma coisa que a minha vida e a dos meus colegas esteve em risco todo momento, sabe? Tipo, foi um absurdo o que fizeram. Muito medo, Nicolás? Você ficou com muito medo nessa hora? Muito, muito, morrendo de medo. Inclusive, eu estou com medo até agora, porque a gente tem medo de sair na rua e pensar, ah, aquele ali é o policial que estava lá resgatando armas. Depois vão me perguntar, para onde é que foram essas armas? Eu não sei, eu não tenho essa resposta e nunca vou ter, sabe? Tipo, e nem os meus colegas. É perigoso. Então, a gente está morrendo de medo, né? Essa é a verdade. A gente resgatou muitas vidas, muitos cachorros, muitas pessoas. A gente foi para lá com recursos próprios, sabe? A gente foi de coração aberto, assim, sem recursos de Estado nenhum, sem nenhum investidor. A gente tirou dinheiro do nosso bolso. Poxa, eu contratei caminhão, consegui barcos, tudo. Salvei um monte de gente. Então, eles se aproveitaram de um momento de calamidade pública, onde está todo mundo extremamente sensibilizado para fazer isso, sabe? Com voluntários, gente. Tipo, nos colocaram na linha de frente de uma operação extremamente secreta e perigosa. E eu, até agora, eu me questiono como é que eles fizeram uma desorganização tão grande. Porque, como eu falei, eu não sou militar, eu não entendo de logística de transporte nem nada, mas eu acho que o mínimo que eles poderiam fazer era, cara, coloca três, baixa três helicópteros ali com um número alto de soldados, resolve a situação em dois, três minutos e pronto, sabe? Eu não consigo entender o porquê que fizeram isso com a gente, sabe? E o pior é que agora... Opa, desculpa, desculpa. Quantos voluntários que participaram disso que foram enganados e coagidos dessa maneira? Sete. Sete no total? Sete no total? Sete, isso. Vocês pretendem, de certa maneira, buscar justiça? Ou seja, processar a empresa por isso? Vocês estão sendo amparados judicialmente? Porque, pelo que o senhor está falando, né? Pelo que você está falando, o seu medo, né? Diante de tudo isso que você passou. Vocês pretendem buscar alguma ajuda jurídica? Já procuraram? Olha, eu... O que foi orientado para mim? Foi para eu não revelar os nossos próximos passos, né? Mas é evidente que alguma coisa a gente vai buscar, porque isso é uma... Poxa, foram as nossas vidas ali, foi uma... Coação. Não sei se... É que o meu advogado me instruiu a não falar os nossos próximos passos, né? Mas vocês devem imaginar que provavelmente alguma atitude a gente vai tomar, né? Porque, poxa, é um absurdo sem tamanho, né? A Taurus, até a nossa reportagem procurou a Taurus, até o momento, a empresa, o que ela diz, que desconhece isso, né? Olhem o Fantástico, é só o que eu tenho para dizer. Assistam o Fantástico, vocês vão me ver lá, de colete laranja. Quando que foi a reportagem do Fantástico? Foi nesse último domingo a reportagem? Domingo agora, domingo. Coloquem no YouTube, reportagem Fantástico, aeroporto. Vão me ver lá, de óculos escuros, colete, laranja. Eu, meus amigos, todo mundo ali, como se fossem da equipe de elite da Polícia Federal, sabe? Tipo, é um absurdo. Desculpa, eu levo na brincadeira aqui, não tomo para aliviar o estresse, mas é muito sério, é muito grave o que aconteceu. É gravíssimo, é gravíssimo, é impressionante. E não, e dá para perceber o seu receio em relação a tudo isso e o medo. Ô, Nicolas, agora, você procurou a empresa depois? Porque, por exemplo, você estava lá em contato com uma mulher que se disse da empresa, apresentou para você e tudo mais. Oficialmente, a sua defesa, por exemplo, procurou a empresa? Ou, até isso, você tem receio de entrar em contato com a Taurus? Eu tenho receio, eu tenho receio. Eu vou ver o que eu te falei, né? Eu vou primeiro ver com os advogados, porque a Taurus, ela não vende ursinhos de pelúcia, né? E a Polícia Federal, talvez, saiba de alguma coisa ou não. Então, eu estou morrendo de medo, né? Eu tenho que... a gente está organizando os nossos passos. Inclusive, eu sou um cara que sou muito discreto, eu sempre quis me manter o mais anônimo possível, mas eu estou tentando aparecer na mídia para, justamente, para o pessoal ver duas coisas, né? Que eu não sou o bandido... que eu não... desculpa. Desculpa. Que eu não sou o policial e que eu não sei dessas armas. E também para que, sei lá, se vier a acontecer alguma coisa comigo, saibam que a responsabilidade é da empresa e de quem estava lá envolvido, né? Então, é por isso que eu estou aparecendo e mostrando o meu rosto, o meu nome nas reportagens. É isso. Nicolas, olha, é uma história que, como você começou, né? Você começou a contar a história para a gente falando que é uma história de filme, e é mesmo. É uma história de filme diante dessa tragédia do Rio Grande do Sul, que a gente cada dia se surpreende mais com tudo isso. A gente se surpreende ainda mais com histórias como essa, né? A gente sabe do risco dessas armas lá no aeroporto, né? Mas a forma como vocês foram colocados lá para fazer essa operação é uma coisa fora do comum. Muito obrigada pelo seu relato aqui, pela sua coragem de estar aqui mostrando o seu rosto ao vivo, conversando conosco e trazendo o seu relato. A gente segue acompanhando. A reportagem também completa está na nossa página do UOL, para quem quiser mais detalhes sobre a situação que o Nicolas e mais seis pessoas passaram lá no Rio Grande do Sul. Imagina que, diante de tudo isso, você desistiu de atuar como voluntário. Você voltou para a sua cidade, você mora em Xangri Lá, é isso? Isso, voltei. Outras vidas que poderiam ser salvas por esses sete voluntários não vão mais ser, em decorrência disso, né? A gente está com medo, essa é a verdade, né? Então, tiraram os sete voluntários que estavam lá de coração aberto, resgatando pessoas. Eu até mandei os vídeos para vocês aí da equipe da UOL, da gente salvando animais, pessoas e tudo. A gente teve que suspender, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas, Fabiola, muito obrigado. Eu que agradeço aí pelo espaço, né? E, gente, se vocês não acreditam, por favor, coloquem lá. Fantástico, aeroporto, domingo agora a data, né? Ainda bem que o Fantástico estava lá, né, Nicolas? Ainda bem que o Fantástico estava lá, teve esse lado positivo. É, e que eu consegui filmar também, né? Porque, senão, eu me internava no primeiro manicômio que aparecesse aqui, porque é uma história inacreditável, né? É inacreditável. Mas, enfim... Obrigada, Nicolas, pelo seu depoimento. Muito obrigada. Eu que agradeço, Fabiola. Agora, meio-dia e 32 minutos, a gente volta aqui com os nossos colunistas. Está todo mundo chocado com essa história. O Tales está impressionado, né, Tales? O Josias também. Muito. É impressionante. Eu queria saber dele até que o momento exato em que a Polícia Federal soube que eles não eram da TAL. Porque, no início, pelo que ele falou, os policiais federais acharam que eles eram da TAL.